Nabi Clayford é meu nome, ok? Eu sou africano de Ghana e eu moro no Brasil 30 anos. E desde eu chego aqui no Brasil, eu comecei a prestar atenção. Tem alguma coisa que eu não compreendo no Brasil? No tempo da escravidão, os índios, indígenas brasileiros também, eram chamados de negros da terra. Até 1755, aboliu a palavra negro para indígenas porque proribiu a escravidão de índios. Um país, o Brasil, que usa palavras como a lista negra, o dia negro, magia negra, cambio negro, bala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, a fome negra, humor negro, nuvem negro, teu passado negro, teu futuro negro, não deveria chamar uma criança de negro, entendeu? Essa é coisa passada. Quando chama criança de negro e tudo que é negro é relacionado com isso é negativo, criança fica com dúvida, dúvida com a própria identidade. Do scenario, você que ainda não preso a atenção, mas pega do scenario de língua portuguesa, tem escrito negro que dizem infeliz, maldito. O brasileiro, quando valoriza, o curso que valoriza, ele não fala negro, quando valoriza, ele fala preto, ele não come fijão negro, ele come fijão preto. O carro dele não é carro negro, carro dele é carro preto, entendeu? Ele não toma café negro, ele toma café preto. Quando passa a fome, a fome é negra. Quando ganha loteria, ganha nota preta, se branco não é negativo, preto também não é negativo, entendeu? Alright, ma negro, no negro, é palavra 100% negativo. E atrasa, atrasa, esse causa morte, esse causa miseria, doença, alright? Então, já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem também, para a companhia mudança no mundo mesmo, alright? Obrigado, obrigado, right? Obrigado. Obrigado, obrigado.